Música Hoje o Notícias Agrícolas está aqui na Fazenda da Serra, que fica na cidade de Caconde, em São Paulo e que trabalha com a cafeicultura de montanha, produzindo café especial e vamos conversar com a Andréia Ferrari Ela é filha do proprietário e também consultora de sustentabilidade aqui da fazenda Andréia, conta um pouquinho pra gente então sobre a produção que vocês tem aqui A gente participa de processos sustentáveis desde 2004 O meu pai sempre teve essa vontade de ajudar o meio ambiente e a gente viu também, a gente vê que a gente tem que ter essa relação com o meio ambiente pra gente conseguir melhores cafés Então a gente trabalha com podas, a gente faz essas podas no café e quando corta esses ramos, a gente deixa esses ramos na lavoura pra ajudar o processo de erosão e também devolvendo pro meio ambiente esses nutrientes Um outro projeto que a gente tem aqui é com as abelhas A gente tem esse processo com as abelhas, de apolinização das abelhas e depois o mel que é retirado, a gente faz um trabalho com os nossos colaboradores E também nós não, hoje em dia a gente não lava mais o café Então ele é 100% natural O café lavado ele gera uma água residuária que prejudica o meio ambiente por ter o alto teor de potássio Então a gente decidiu não lavar mais o café pra não gerar essa água residuária que hoje em dia pra quem lava o café é um dos gargalos da cafeicultura Nós também, antes de fazer e quando vai fazer as aplicações de defensivos a gente procura sempre fazer biológico e quando não é possível a gente faz as mitigações de risco A gente não aplica em áreas de preservação permanentes, em reserva legal e também em época de floração do café a gente não faz nenhum tipo de aplicação pra não prejudicar as abelhas E o quanto que essas práticas, esses manejos sustentáveis vem de fato contribuindo pra produção de vocês aqui na fazenda? Eu acho que sempre contribuíram pra gente e sem essas práticas e devido às questões climáticas também se não fossem essas práticas a gente estaria num cenário um pouco ruim E devido a nossa cafeicultura de montanha isso também nos ajuda bastante Então a cafeicultura de montanha junto com essas práticas sustentáveis a gente consegue uma cafeicultura mais sustentável e também um cenário melhor em relação aos outros tipo o café do cerrado, que está sofrendo um pouco com essas mudanças climáticas E o quanto da produção, quanto pouquinho da produção de vocês mesmos vocês trabalham com cafés especiais o quanto também esses manejos vêm contribuindo pra qualidade do café de vocês melhorar ano após ano? A gente tem uma grande porcentagem de cafés especiais A gente fala que 100% do nosso café é especial mas em relação à pontuação o ano passado a gente atingiu uma pontuação de 89 pontos e esse café foi pra Nova Zelândia também e esse ano também a gente teve uma grande porcentagem de cafés especiais com 86 pontos um pouco menor que o ano passado, mas eles já são especiais E como que fica então a expectativa pra vocês pra próxima safra? Foi um ano difícil pra cafeicultura de forma geral um ano que a estiagem aí castigou bastante mas qual que é a expectativa de vocês de fato pra próxima safra? A nossa expectativa a gente tem uma grande área renovada então em torno de 70% da nossa área ela está sendo renovada então em torno de 3 mil sacas pro ano que vem e a gente espera garantir esse padrão de qualidade a gente, um diferencial, a gente consegue cafés especiais todos os anos então não é um ano sim, um ano não a gente consegue ter esse padrão de qualidade devido também às práticas sustentáveis Legal, muito obrigada Andréia Bom, é isso então aqui é um exemplo vivo de que a sustentabilidade está fazendo toda a diferença pra cafeicultura Eu fico por aqui, notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada Música 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 Música